Oi, tudo bem? Comigo tá tudo bem? Graças a Deus. Vídeo de hoje, vamos conversar um pouco. Isso, o pessoal tá tarde, mas eu gosto, né? Bandeio da banhinha, gosto de conversar com vocês, viu? Comenta aí se você gosta desse tipo de vídeo. Como que é banhinha esse tipo de vídeo? Ah, a gente vai conversando aqui, sabe? Falando sobre experiências e tal, o que eu aprendi, né? Nesse ramo de perfumaria, vocês sabem que eu falo sobre isso. Então, é o seguinte, eu vou falar hoje sobre a continuação, né? Do vício em perfumes, como que eu venci, o que é que eu aprendi depois que eu parei de comprar o perfume, como que está sendo essa experiência, se eu estou tendo recaída, se eu estou feliz com a quantidade de perfumes, e é isso. Sou a Paninha Freitas, do canal Água de Cheiros. Então, pessoal, olha, todo dia eu vejo comentários nos meus vídeos das pessoas falando, né? Que deixaram de comprar perfumes, deixaram de seguir alguns canais e tal. E eu fico muito feliz com isso. Fico. Por quê? Porque eu sei que você está empregando o seu dinheiro bem. A vida não se resume só a comprar perfumes. Acontece contratempos, emergências na nossa vida, que a gente não sabe. Então, você não sabe de amanhã, então eu digo para você poupar o seu dinheiro, sabe? Sabe empregar bem. À medida que eu vejo comentários de pessoas que superaram o vício, que estão em outra vibe, tanto é que eu percebo, assim, que os meus inscritos, alguns somem e comentam que Ai, Vani, eu estou dando tempo, estou fazendo outra coisa na minha vida. Continuando. Aí, meu marido acordou. Então, alguns inscritos dizem assim Ai, Vani, eu estou fazendo outra coisa na minha vida. Olha, eu estou fazendo um curso. Olha, deu um tempo porque aconteceu, aconteceu alguma coisa, aconteceu e por aí vai, entendeu? Então, eu entendo. E eu fico muito feliz. Fico feliz, sim. Apesar que essas pessoas somem do meu canal, assim, Eu fico feliz porque eu sei que estão direcionando a energia e o pensamento para outras coisas Que não seja só aumentar a coleção, comprar, comprar, comprar perfumes, entendeu? Por outro lado, tem alguns inscritos aqui que me seguem e tal Ai, Vani, eu deixei esse vício, mas agora eu voltei, voltei com tudo. Eu estou tendo uma recaída. E é normal. Então, para nós que somos ex-viciados em perfumes, é normal, viu? É normal essas recaídas. Vani, tu não teve nenhuma recaída. Tu não teve nenhuma vontade, assim, de comprar perfumes. Tu não fica assim. Teu olhão brilha quando você vê algum frasco de perfume lançamento novo e tal. Eu fico feliz. Meu olho não brilha mais para comprar, entendeu? Eu fico contente e tal. Me dá curiosidade. Mas, olha, eu não sinto falta de perfumes novos. Não. Assim, eu não tenho vontade de comprar, entendeu? Eu posso até sentir falta de perfumes novos. O vídeo vai ficar todo picotado. Porque agora o meu telefone estava tocando, viu, pessoal? Então, se eu sinto falta de perfumes novos, se eu sinto falta... Eu sinto falta, sim, porque eu não trago novidades, entendeu? Eu queria trazer mais novidades, né? Os lançamentos e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz que eu não estou comprando. Dualidade, né? Veja só. Eu queria trazer novidades para não ficar dos mesmos perfumes que eu tenho. Porque a maioria dos meus perfumes estão todos usados na metade e tal. E eu sei que tem muitos lançamentos. Então, eu queria trazer. Em contrapartida, eu estou feliz. Sabe por quê? Porque são muitos lançamentos, minha gente. E eu não consigo dar conta financeiramente falando, né? E digo para você que não se iluda, não. Sabe por quê? Porque não muda o cheiro das coisas, não. É tudo a mesmice. Um ou outro perfume que se diferencia são muitos lançamentos, poucas novidades. Então, poupe o seu dinheiro. Olha, você já imaginou que as marcas, elas reformulam o perfume, repaginam, sabe? Dá uma repaginada no perfume, dá uma mudada, uma cara nova e tal. Mas não se enganem, não. Porque o cheiro é o mesmo, ou até mesmo mais diluído. Só muda o frasco, a nova roupagem e tal. E nós que somos colecionadores, a gente fica um pouco, né? A gente tende um pouco a querer, viu? Pelo frasco novo. Porque, por exemplo, agora o Linda, né? Ele está repaginado. Repaginado até mesmo a linha Luminant para cabelos, já mudou a roupagem, já mudou a nova apresentação. Então, a gente, a gente que é assim. Não vou mentir para vocês que eu queria trazer todos os lançamentos aqui. A Lily, né? Tem uma linha agora para cabelo. Lily gostaria de trazer. Ah, é aquele espaço e tudo mais. Mas não tem necessidade. Digo para você ser adepta do refil, sabe? Você pega a sua embalagem, guarda, coloca o refil e está tudo certo. Porque eles querem vender, sabe? As marcas querem vender. Olha, até mesmo a linha de hidratantes da Boticário. Mudou, meninas. Agora está tudo uma de carinha nova, de vestimenta nova. E você quer os frascos novos. Mas não se iluda não, sabe? Porque está tudo mais diluído. Tudo. Ah, boa tia, olha, diluiu tudo. É, cheirinho fraco. Os hidratantes agora, a grande maioria está dando uma espumada, sabe? Na pele, não está dissolvendo bem. Então, tudo marketing para você pegar o seu dinheirinho, sabe? Não se iluda. Continue no seu objetivo ali, ó. O importante é você ter foco, sabe? Eu estou feliz, a minha coleção está reduzindo. Eu estou conseguindo usar minhas coisas. Antigamente, eu pegava um fraco de perfum, vinha dois, três caindo. Seus perfumes venciam, alguns chegaram a vencer, mas não assim, pelo tempo, entendeu? Acredito que foi questão de lote mesmo, olha. Dois avões venceram, venceu também o da Natura. Venceu também um perfume portado meu, chegou a vencer. Mulher, como é um perfume vencido? Olha, no dia que o perfume seu vencer, você vai saber como é, viu? Fica meio metalizado, meio vinagrado. Fica diferente, principalmente a saída. A saída do seu perfume nudo totalmente. Por quê? Porque as notas de saídas, elas são notas cítricas, frescas, voláteis. Então, eles perdem o frescor. Primeira coisa, perde logo o frescor da saída. Então, é isso, meninas. Eu estou feliz, sabe? Pela quantidade que eu estou ficando. Eu acho, sabe, que uma coleção de 100 perfumes está ideal. Para quem tem canal, 100 perfumes está ideal, sim. Para você, dá para você fazer uma variada, uma boa variada nos seus usadinhos. Dá para você comprar decante. Você não precisa pagar um reino, um perfume inteiro. Você pode comprar decante. Dou muito conselho, viu? Tenho fé que eu terminei esse vídeo hoje. Quarta interrupção, minha gente. Como é que pode? Então, estava falando de quê? Para você ser adepto de decante, né? Você não paga um reino e conhece o perfume. E, por último, assim, para concluir esse nosso papo aqui. Tenha foco na sua vida. Tenha objetivo, sabe? Muitos canais aí. Muita gente vive disso, né? De vender, de comercializar o perfume e tal. E fica ali influenciando. Outras coisas mesmo. Compras. Compras. Não só de perfumes, entendeu? O consumismo está aí, sabe? Todo dia. Você recebe todo dia uma enxurrada de novidades. Olha, compra e compra. Tudo só se resumo a comprar. Eu sei, menina. Tem que gerar economia. Meninas, deixa para outra pessoa gastar. Deixa para outra pessoa fazer a economia gerar. Poupa o seu dinheiro. Eu fico imaginando assim, sabe? Quando eu entrei assim, não... Eu sempre gostei de muitos perfumes. Sempre gostei de ter vários cheiros. Mas não era desse jeito. Depois que eu tive canal, aumentou mais ainda a minha coleção. Entendeu? E eu vi que eu não necessito de tanta coisa para viver. Fica até ruim, sabia? Você ter muitos perfumes. Fica ruim aquela acumulação visual, sabe? Os frascos me encantam. Os cheiros me encantam. A perfumaria, assim, tira muita gente da depressão. Sabe? Eu tenho alguns inscritos aqui que estavam no nível, assim, que não estavam mais tomando banho. Não estavam mais se cuidando. Eu recebo comentários assim, olha, Vaninha, você me incentiva a usar minhas coisinhas. Você me incentiva a me cuidar. Mas o cuidado não é só externo, entendeu? Não é só aparência, assim, você exalar um cheiro bom, você ser vaidoso. Olha, o cuidado está também no seu mental, entendeu? E à medida que você está... Não me diga que é uma pessoa viciada em comprar perfumes. Tem tranquilidade. Tá bem. Vê todos os perfumes. Vaninha, eu tenho condições. Eu tenho dinheiro, sim, para comprar. Eu guardo e tal, eu sou uma pessoa financeiramente abastada, abastada. Eu sou uma pessoa financeiramente equilibrada. Eu tenho dinheiro para esbanjar, tudo bem. Eu tenho que guardar minha coleção, tudo bem. Não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando do vício. A partir do momento que você vê tudo e quer tudo, entendeu? E não se conforma. E você compra... Olha, você compra um perfume, você nem cheira. Ou você dá só uma cheiradinha e deixou ele ali e já fica pensando no próximo... Na próxima compra. Isso não está saudável. Isso aí chama-se compulsão. Oh, neomania. Você está viciado em fazer compras. E precisa ser tratado. E você precisa sim de ajuda, entendeu? São dessas pessoas que eu estou falando. Não estou aqui falando quem é mais ou quem é menos viciado, ou quem tem condições, ou quem é colecionador. Primeiro, o colecionador, ele se diferencia muito do acumulador. O colecionador é uma coisa assim, coerente, sabe? É uma coisa assim, ele sente orgulho em exibir. Ele compra desenfreadamente. Ele tem a linha completa, muitas vezes nem gosta do cheiro. Já o acumulador, não. O acumulador, ele compra tanto que chega um determinado tempo que ele tem vergonha do excesso dele. Tem essas diferenças aí, entendeu? Então, cada qual faz o que quer do seu dinheiro. Eu estou falando aqui da minha experiência. Hoje em dia eu estou mais feliz com a coleção que eu tenho. Hoje em dia eu estou me sentindo mais livre, sabe? Eu vejo que a gente não sabe de amanhã. Hoje você tem sua casa, hoje você tem suas coisas. Sua vida está de um jeito. E o que aconteceu aí no Rio Grande do Sul é uma lição para a gente, sabe? Que nós não temos nada na vida. Nós não temos nada. Sabe? Nada que você... Ah, isso aqui é meu. Minhas coisas. Meus perfumes. Minha coleção. Meu isso. Meu aquilo. Nada, meninas. Nada. Você não tem nada na vida. Tudo é Deus que lhe dá. Tudo na nossa vida é passageiro, sabe? Fazes da vida. Não se apega a coisa, não. Nem queira acumular muita coisa. Porque quem muito tem, nem dá conta de curtir a coleção. Eu estou feliz. Eu estou feliz com a minha coleção, sabe? Eu evoluí muito. E pretendo, sim, continuar nessa. Vou fazer mais vídeos. Como se diz? O que é que eu estou... Quais critérios eu estou fazendo para reduzir a minha coleção? Qual o número ideal que eu quero ficar? Se eu estou feliz com a quantidade, sabe? E cada dia que passa eu estou mais feliz. Estou felicinho. Eu estou focada, assim, em reduzir, sabe, pessoal? Porque a gente não dá conta. Você veja canais grandes. Você veja pessoas que têm... Uma das maiores, né? Do ramo de perfumaria, ela está totalmente diferenciada do canal dela. Ela está fazendo vlogs. Ela está se desapegando da coleção dela. E é isso, meninas. Eu, olha, eu creio que eu estou no ramo certo. E eu estou orgulhosa disso. E sei. E sei que a tendência... A tendência... Olha, escreve o que eu estou falando aqui para vocês hoje. A tendência da perfumaria vai se reduzir. Os canais todos, a grande maioria. Principalmente esses grandes, esses que têm muita coleção. A tendência é reduzir. Você vai ver. Escreva. E preste atenção. Se todos não vão querer reduzir a coleção. Ninguém dá conta, não, meninos. De tanto ansamento, tanto fraco, tanta coisa, não. Não tem coisa mais importante na vida do que isso. Mulher, tu está saturada dos teus perfumes. Estou feliz. Quero meus perfuminhos, meus cheiros. Nunca vou deixar, não, de colecionar. Nunca vou deixar de ter os meus perfumes, entendeu? Mas, vejo que menos é mais. Vejo que em tudo na vida. Tudo na vida. Olha, é tão boa a simplicidade. Simplificar as coisas, sabe? É você reduzir suas coisas. Você ver o que é mais importante para você na sua vida. Você priorizar as coisas mais importantes na sua vida. Isso aqui é mais importante na minha vida. Então, foque nisso. E eu cheguei na conclusão que perfumes não é essencial na minha vida, tá bom? É uma coisa, assim, secundária. Conheci muitas pessoas aqui. Gosto das cheirosas e tal. Gosto de vídeo de comprinhas. Alguns, algumas. Nem vídeo de comprinhas eu estou mais, sabe? O meu olho não brilha mais para ver. Eu fico aflita quando eu vejo muita coisa. Eu fico aflita quando eu vejo uma coleção enorme. Anteiramente eu queria. Ai, quero chegar nesse número. Ai, que coisa ideal. Ai, que coleção. Como é que eu dizia quando eu comentava por aí. A visão do paraíso. Não. Hoje em dia me dá aflição quando eu vejo muita coisa. É isso, meninas. Veja como que eu evoluí. Eu acho, sabe? Eu acho que eu estou no caminho certo. E vocês, como estão? Estão comprando muito? Estão felizes com a sua coleção? Como é que tá aí? Comente aí, viu? Foi o que você fez para parar de comprar? Se por acaso você sumiu do meu canal. Do meu canal não apareceu. Eu sei que você não tá mais nessa vibe de perfumaria. Eu sei que você não tá. Mas apareça para me ver. Apareça para dar um comentário, sabe? Escolha assim o título que vocês identifiquem e dê um oi aqui para mim, tá bom? É isso, meu povo. Um beijo, viu? Até o próximo vídeo. Não cessem comentar. Compartilhe o vídeo. O que mais? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Perdoe o vídeo picotadinho, viu, gente? Porque eu tive que parar aqui. Opa, eu parei. No mínimo, quatro vezes aqui. Para gravar esse vídeo. Beijo. Fui.